Eu não vou desistir Hoje eu só saio daqui, abençoado É nóis, paninho Eu tomei uma decisão Vim aqui tão decidindo O que Deus me prometeu Sei que está garantido Vou fazer igual Jacó Lutou com o anjo até de manhã Alcançou sua vitória Chega aí, Riqui Renan Eu não vou desistir Eu não vou desistir Se a bênção não chegar Eu não vou sair daqui Eu não vou desistir Eu não vou desistir Se a bênção não chegar Eu não vou sair daqui Deus me fez uma promessa Dela eu não abro mão Está vivo em minha mente Guardada no coração Ninguém pode me impedir Pois foi Deus que prometeu A vitória já é nossa Canta aí, Juma, Deus Eu não vou desistir Eu não vou desistir Se a bênção não chegar Eu não vou sair daqui Eu não vou desistir mais Eu não vou desistir Se a bênção não chegar Eu não vou sair daqui Simbora Coisa linda quando a gente Tem certeza da vitória Somos fortes e valentes Não vamos parar agora Vamos cantar todos juntos Pro mundo inteiro ouvir Tamo junto abençoado Vamos adorar sim Eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu não vou desistir Se a bênção não chegar Eu não vou sair daqui Eu não vou desistir, eu não vou desistir Se a bênção não chegar, eu não vou sair daqui Se a bênção não chegar, eu não vou sair daqui Eu não vou desistir